O que é a resolução aprovada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que estabeleceu regras para julgamentos virtuais? A preocupação se dá por várias razões. A primeira delas, uma questão de natureza formal, na medida em que se está legislando, está o Tribunal de Justiça alterando regras estabelecidas no Código de Processo Civil sem ter competência para isso. É evidente que as alterações legislativas em matéria processual, de acordo com a nossa Constituição, devem ser feitas pelo Congresso Nacional. Então há, desde logo, um vício de natureza formal. Mas não é só. Ainda que se diga que a escolha da virtualidade no julgamento, ou a opção, seja da própria parte que vai poder dizer se concorda ou não com este tipo de julgamento, Eu entendo que esse distanciamento do advogado, que está ali representando a parte do juiz, é muito ruim para o julgamento. É importante que o advogado esteja presente na sessão. É importante que o advogado e que o magistrado tenham esse contato olho no olho com o advogado. E é importante que as partes dialoguem. Da forma como está previsto, os desembargadores vão trocar mensagens eletrônicas, vão trocar os seus votos. E o advogado sequer vai poder ter acesso a isso, a não ser depois de publicada a decisão. Se querem uma questão de diálogo, por que não se disponibiliza essas trocas de e-mails feitas pelos magistrados para os advogados? Talvez fosse uma ideia para se evoluir e pensar dentro desse espírito de que o advogado não é o inimigo do magistrado. O advogado é um defensor de um cidadão que tem um pleito a ser deduzido em juízo. O advogado é um cidadão que tem 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 um cidadão que tem